Música Ora viva, bem-vindo! O programa de hoje é especial. Você vai certamente emocionar-se com a história de vida deste cego. Chama-se Fernando Domingos Camuazo II. Tem 31 anos e apesar de cego, é jornalista, massagista, DJ e é conhecido no Brasil como sendo o único fotógrafo cego na cidade de Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina. Vê o mundo à sua maneira. Massageia com os grandes mestres, tem faro jornalístico, mistura com os melhores DJs da nossa praça, acumula certificados e diplomas de formação nas mais diversas áreas do saber e com um clique faz o inédito. Fotografa ruas, monumentos e sítios e deixa o mundo de boca aberta. Música Levamos duas horas de voo para a cidade de Florianópolis para a missão de mostrar a Angola a história de vida de um filho da terra que tem talento de sobra, apesar de ser uma pessoa cega. Música Os degraus do prédio em que reside estão completamente dominados por quem em condições normais precisaria de um guia para descer as escadas, afinal ficou cego aos quatro anos quando contraiu sarampo. Mas Camuazo, você está a ser visto por gente da nossa banda. Aí é, beijo gente da banda. As boas-vindas vêm de um jovem simpático de 31 anos, nascido no Prenda, no lote 16, mas que encontrou no Brasil a oportunidade de ser e fazer a diferença. Música É na música que o jovem reencontra Angola, numa missão quase que impossível para quem não precisa dos olhos para conectar cabos, misturar e tirar do chão o pé de qualquer um de nós. Música A fotografia é a mais impressionante das atividades desenvolvidas por este filho de Angola que num clique registra o que o seu imaginário lhe dá a conhecer como realidade existente. Suas fotografias são construídas a partir do som, da intensidade ou não da luz que consegue distinguir e do auxílio de um acompanhante. Reverenciado em Florianópolis pela criatividade e, acima de tudo, pela ousadia de fotografar de olhos cegos, Fernando Camuazo é uma figura pública que garanta audiência em vários programas de televisão da cidade em que vive. Sensibilidade e muita imaginação. Ele é deficiente visual. Vou conversar agora com o Fernando da Vaidade. O que ele não pode ver, ele sente. O fotógrafo enquadra a partir da descrição e ajuda de uma outra pessoa. Apesar da falta de visão, o angolano que mora no Brasil há cinco anos tem o maior cuidado com a imagem. A dele e a das paisagens, que ele não vê, mas gosta de fotografar. Música Ávido por mostrarmos o seu lado jornalístico, Camuazo levou-nos até aos estúdios da principal emissora de televisão da cidade para registarmos uma entrevista com o principal pivó de serviço do Jornal do Meio Dia. Hoje, no nosso quadro de entrevista, eu recebo aqui no estúdio Mário Pinto da Mota Júnior, ou simplesmente Mário Mota. Eloquente, conservando um português sem a influência do sotaque brasileiro, apesar dos 12 anos fora da banda, o jornalista aborda o seu colega de profissão sobre assuntos que marcam a sua trajetória profissional de mais de 30 anos, que será ouvida online na rádio Camuazo. Esse é o seu programa Magazine Camuazo, que traz Mário Mota nessa sua edição de entrevista. Mário Mota, já alguma vez te sentiste desiludido com o jornalismo? Não, com o jornalismo não. Algumas vezes nós nos desiludimos com atitudes de seres humanos, e que somos obrigados a divulgar. Agradeço muito sinceramente por cá vir, agradeço pela disponibilidade, e espero que possamos tê-lo em outras ocasiões. Eu gostaria de ofertar a quem nos assiste uma referência de superação, de empenho, de dedicação e de trabalho. E essa referência chama-se Camuazo II, que está aqui à minha frente. É um exemplo típico e clássico de que se você quer, você quer, e você faz, e você é. Um abraço a você. Muito obrigado. No início da noite, o mesoterapeuta quis mostrar-se. Camuazo trancou as portas de casa, assumiu a direção da caminhada e levou-nos ao salão, onde ocasionalmente faz massagens de relaxamento. Desta vez, não era um cliente de facto, mas gente da banda, que sentiu as mãos leves e relaxantes do filho do prenda, numa sessão de mesoterapia que durou 15 minutos. No dia seguinte, fomos à casa do talentoso Camuazo, revelar um segredo que mudaria por completo a vida de quem há 13 anos não regressa à banda. Consciente da dificuldade que ele terá para ler o bilhete de passagem, que o levará de volta à banda, usamos o recurso eletrónico e fizemos a surpresa. E aí que vem o nosso presente de Natal. Natal? É Natal o que você mandou hoje? Este é um bilhete de passagem para eles para Angola. Passa? Tomás, vamos para a banda. Eu vim te buscar, vamos para Angola e o teu bilhete está aí. Chega. Sério? Chega ali de novo. Chega a me engana. Você afinal... Passa? Doze anos depois, se Camuazo vai voltar à banda. Hã? Se a verdade é assim. Era o que você precisava. Possa, já vou poder dar uma volta lá. Vais dar uma volta, vais expor os teus quadros, vais mostrar a Angola o fotógrafo que tem dentro de ti, vais mostrar a Angola o DJ que está dentro de ti, vais mostrar a Angola o jornalista que está dentro de ti e o massagista que está dentro de ti. E acima de tudo vais poder dar um abraço 12 anos depois aos teus pais. Agora, o regresso à banda é apenas uma questão de tempo e muitas surpresas ainda estão por acontecer. Tchau, 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 tchau.